Tu estás a falar daquela altura em que foste atrás da Ema para o Feial. Depois da terremoto. Exatamente. Sim, mas quem é ela? Quem é essa mulher? Não estou a perceber. Quem é essa amiga? É uma amiga? É o quê? Não, não. Tu não estás a perceber. Pois não? Eu sei. Explica lá. É a mulher que me levou até à campa da minha filha. Olha, olha. Para, para. Para pelo filho. Oh, pai, não te metas. Pai, não te metas. Nós falámos sobre isto. Olha, uma coincidência. Incrível, não é? Que sabe onde é que ela está a ficar? Onde? Em Casa da Donação. Espera lá. Espera lá. Todas vocês podem estar a falar da Célia, não é? E da outra e da Célia, não é? Sim. E a Joana é a filha dela, claro. Então foi a Joana que me viu aqui no corredor, mas vocês conhecem? Sim, nós cruzámos com elas lá em Casa da Donação antes de nos mudarmos para a Filó. Elas estavam a ficar lá. A Célia é amiga de alguém e por ser que lá ficou nós, mas não ficámos. Sim, aliás, nós mudámos porque, enfim, a Casa da Donação transformou-se na arca de Noé. Pensa a tua família, não é? O passado continua a perseguir a Messa. Agora só falta saber se o resultado do teste da ADN é ou não é negativo. Pô, lá está. O teste da ADN, filha, podem-me explicar. Pai, isto é um assunto privado do Zé. Pode saber, claro que sim. Eu e a Ema tivemos uma filha. Não sabes se é tua? Supostamente era a nossa filha. Supostamente? Sim, sim. Supostamente. Porque há 99% de hipóteses dela ser minha. Ah, isso quer dizer que havia outro? Sim, mas isso agora não interessa. O que interessa agora é que, supostamente, essa suposta filha morreu no terramoto. Isto não são suposições a mais. Desculpe-me lá, apesar de existir. Pai, por exemplo, é muito complicado. E a Ema, neste momento, acredita que ela pode estar viva. O quê? Quem? A suposta filha, é isso? A suposta filha, é isso?